Olá pessoal, o Mudo Hoje está interligado e totalmente conectado. As redes sociais são cada vez mais populares. É Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp e outras tantas. Elas com certeza ajudam a otimizar tempo e diminuir custos. Eu mesmo utilizo muito em meu trabalho e dia a dia. Porém, ao mesmo tempo que é uma ótima ferramenta, as redes sociais podem se transformar em um grande problema se você não souber utilizá-las corretamente. O WhatsApp tem se destacado como uma ótima ferramenta de comunicação e trabalho. Veja algumas dicas de como ter um uso saudável do WhatsApp. Dica número 1. Tenha profissionalismo. É inegável que o WhatsApp facilite a comunicação, mas dentro do local de trabalho é necessário que a utilização do aplicativo seja de forma estritamente profissional. Os termos utilizados também devem ser observados, porque as mensagens podem ser monitoradas pela empresa. Então evite mensagens inadequadas e até mesmo ofensivas. Dica número 2. Conheça a sua empresa. Saiba a política da empresa sobre o uso das redes sociais e também o uso de celulares. Caso seja permitido, use com parcimônia, de modo que a utilização do seu smartphone não atrapalhe o seu trabalho. Dica número 3. Entenda os meios de comunicação. Caso o principal meio de comunicação com a empresa seja o WhatsApp ou algum outro aplicativo que exija um celular compatível, não se desespere caso o seu smartphone atual não seja o ideal. É de responsabilidade da empresa te fornecer um para efetuar a comunicação. Dica número 4. Precaução. Então, se o seu celular que você usa para a sua empresa, ou é da empresa, tome ainda mais cuidado, porque todo o conteúdo gerado, enviado do aparelho, é passível de ser examinado pela empresa. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E como sempre digo, vamos em frente. Tchau. Tchau. Obrigado.